O que elas querem, passa a noite comigo, só de roler, desfrutando do perigo Sabe qual é, as amigas dos amigos, bandida de véu, que só cola com os bandidos O que elas querem, passa a noite comigo, só de roler, desfrutando do perigo Sabe qual é, as amigas dos amigos, bandida de véu, que só cola com... Vem, vem, vem cá Mulher, eu tô matada Pra ficar em pé Com as notas Eu faço o que quiser E o que quiser eu faço Eu vou na frente Cinco anos de trabalho Então fique ciente O Todd falhou uma família, ele representou Todd tinha falado aí, ó Só fumaça pro ar Só fumaça pro ar Vem delas dançar, bailarina Bailar Só fumaça pro ar O que elas querem Passar a noite comigo Só de rolé Desfrutando do perigo Sabe qual é As amigas dos amigos Bandida de velho Que só cola com os bandidos E café O que elas querem Passar a noite comigo Só de rolé Desfrutando do perigo Sabe qual é As amigas dos amigos Bandida de velho Que só cola com... Vem, vem, vem cá Mulher, eu tô matada Pra ficar em pé Com as notas eu faço o que quiser E o que quiser eu faço Eu vou na frente Cinco anos de trabalho Então fique ciente O Todd falhou uma família, ele representou Todd tinha falado aí, ó Rodinho aqui, tá ligado? Representou, ó Só fumaça pro ar Só fumaça pro ar Vem delas dançar, bailarina Bailar Só fumaça pro ar No mundo fica no contente E cantando com a gente Oh, 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 oh Bailar Enquanto só estrala Vejo uma mina e vou ver Tchau